Música Senhoras e senhores, hoje eu decidi ensinar uma das mágicas que eu ensino só no meu curso Meu Deus, a galera do curso vai me matar Mas eu vou ensinar a mágica mais simples que tem no curso Eu não vou ensinar a melhor mágica que tem lá Então se vocês quiserem aprender coisas melhores do que eu vou ensinar aqui agora Acessem o meu curso que estará aqui embaixo na descrição Então vamos lá, esse daqui é o efeito mais clássico no meio mágico conhecido como Akan Mas esse Akan aqui você pode executar como improviso Então sabe aquele momento que o espectador pede para misturar o baralho E depois de misturado você não faz ideia do que você pode fazer Então você vai fazer essa mágica aqui porque é uma mágica muito boa para você executar nesses momentos Então, baralho misturado, como eu estou sem espectador eu mesmo vou misturar E depois de misturado eu preciso fazer uma previsão Selecionando uma carta, não duas, duas cartas é boa Então pode ser essa carta aqui e uma outra Pode ser essa daqui Isso, legal, essas duas cartas eu vou deixar aqui de canto E agora você pediria para o espectador selecionar uma carta Mas você quer que essa carta seja completamente aleatória Que você não tenha dica nem nada do tipo Então para ser bem aleatório mesmo Você pediria para o espectador dividir o baralho em três montes Sei lá, mais ou menos assim Digamos que ele dividiu o baralho assim Como eu disse, eu não quero ter dica nenhuma da carta que o espectador selecionou Ele misturou o baralho Mas depois de misturado eu olhei as cartas para fazer a previsão dessas duas cartas aqui Então quando eu olhei as cartas eu poderia ter visto a carta da base para usar como carta guia e acabar me ajudando A mesma coisa com a carta do topo Mas essa carta aqui é completamente aleatória Porque ele poderia ter dividido um pouco mais em cima, um pouco mais embaixo Então essa daqui eu não tenho dica nem nada do tipo Então você pediria para o espectador memorizar a carta Vou mostrar nessa outra câmera também E é importante que vocês não esqueçam, certo? E eu vou devolver a carta de onde eu tirei Vocês acham que eu tenho alguma dica para saber a carta que o espectador acabou de memorizar? Acho que não? Eu tenho uma, a mais óbvia de todas Eu sei que a carta está no topo do baralho Então para perder essa referência a gente corta o baralho e completa E agora, vocês acham que eu tenho alguma dica sobre a carta selecionada? Acho que não? Eu tenho uma Eu fiz o corte, eu vi onde eu cortei Então eu posso deduzir onde está a carta Então eu vou virar de costas aqui para não ver E eu vou tentar cortar em um local diferente Pronto, acho que eu consegui cortar E agora sim eu não tenho dica nenhuma de qual foi a carta selecionada A única dica que eu tenho é que a carta está nesse monte Mas qual delas é? Mas o que importa agora não é a carta do espectador E sim a previsão Lembra que no começo da mágica eu fiz essa previsão Muito antes do espectador selecionar a carta dele? Então, a minha previsão era Um dois E um três Eu vou deixar assim para que vocês consigam ver Essas duas cartas têm uma semelhança Na verdade algumas Mais de uma na verdade Mas além disso ela foi selecionada com um propósito O propósito de indicar a posição da carta Que o espectador acabou de selecionar Um dois E um três Vinte e três Lembrando que eu selecionei essas duas cartas Antes do espectador fazer aqueles cortes E selecionar a carta dele Vinte e três Contem aqui comigo Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Onze Doze Três Três Quatorze Quinze Dezesseis Dezessete Dezoito Dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Na vigésima terceira posição A Dama De Ouros A carta selecionada Fala pessoas Tudo bem com vocês? Galera está no ar o meu mais novo curso Segredos de um Mágico E galera esse curso está incrível Já temos mais de 150 integrantes no curso Está todo mundo elogiando Todo mundo curtindo muito o curso Então eu convido você que está assistindo Que ainda não faz parte dele Para que faça parte Será o primeiro link aqui embaixo na descrição Durante duas semanas Esse curso estará em promoção Na verdade durante uma semana só Porque já passou a primeira semana de promoção No momento por conta da promoção O curso está noventa e sete reais Mas semana que vem Ele já será aumentado para cento e quarenta e sete Então se vocês quiserem comprar Durante essa promoção Faça parte agora O curso tem um total de trinta aulas Mais de doze horas de conteúdo Tem certificado de conclusão de curso E o curso é vitalício Então no momento em que você realizar a compra Ele é seu para sempre Você não vai precisar pagar mais nada Você só vai pagar uma vez E você pode acessar as aulas Quantas vezes você quiser Onde você quiser Não importa O curso é seu O curso está separado por módulos Então tem módulo de cartomagia Tem módulos de gimmicks Então se você não sabe o que é gimmick lá Eu explico um pouco melhor E eu também ensino a fabricar os gimmicks Eu ensino o conceito de todos os gimmicks Que existem aí no mundo Para que você não precisa mais comprar as coisas Para que você mesmo em casa Consiga fabricar os seus Então está bem legal E também tem um convidado especial Que é o Antônio Bordeaux Que já participou de vários vídeos aqui no canal Eu tenho certeza que vocês conhecem ele Ele está presente no módulo de manipulação E ele ensina muita coisa legal também Então se eu fosse vocês Entravam no curso agora Aproveitando que ele está em promoção Durante apenas uma semana Certo? Conto com a presença de vocês E agora sim De mais rolação Vamos para o tutorial Da mágica de hoje Galera Essa mágica é muito Mas muito fácil de ser feita Muito fácil mesmo A única coisa que você vai precisar É de um baralho completo É importante que ele tenha 52 cartas E todo o efeito é baseado em um único número Que no caso é o número 23 Que é o número da previsão Como vocês viram na performance Aí você fala Tá, mas só a previsão é baseada no número 23? Não Realmente todo o efeito é baseado nesse número E vocês verão Como eu disse Essa é uma mágica para executar de improviso Então no começo da mágica Você pode dar o baralho para o espectador misturar Pronto Digamos que ele misturou mais ou menos assim E depois de misturado Como vocês viram na performance Eu faço a previsão selecionando as duas cartas E essas duas cartas tem que ser o 2 e o 3 Porque o Akam é baseado no número 23 Mas antes de selecionar essas duas cartas Você precisa memorizar uma carta Então sim, essa mágica depende de uma carta guia Para quem não sabe Carta guia é uma carta que você memoriza Para depois descobrir uma carta futura Para fazer um corte ou algo do tipo Vocês vão entender Então o espectador misturou E depois de misturado Você vai fazer essa previsão Você vai dizer para o espectador Que você vai fazer essa previsão Mas antes de fazer essa previsão Você vai memorizar a carta guia Como eu disse Essa mágica é baseada sempre no número 23 Então você vai passar as cartas aqui assim Enquanto você passa Você conta Mas conta mentalmente Para o espectador não ouvir E ver que você está contando E você vai contar até 23 Porque a carta que você precisa memorizar É a carta que está na 23ª posição Da base do baralho Então eu sempre passo 3, 2, 3, 2 Porque fazendo isso eu sei que passei 10 Depois eu faço mais uma vez 3, 2, 3, 2 Sei que agora passei 20 E agora é só passar mais 3 aqui Na 23ª posição tem um rei de espadas E é importante que você não esqueça essa carta Porque lá no final você vai utilizá-la Então rei de espadas Não esqueçam E depois que você encontrar a sua carta guia A carta que está na 23ª posição Você pega as duas cartas É importante que você pegue depois da carta guia Porque se você tirar a carta As duas cartas daqui Desse meio aqui Obviamente a carta que você acabou de memorizar Que estava na 23ª posição Não vai estar mais na 23ª posição Então é importante que você pegue Essas duas cartas que estejam nesse bolo aqui de cima 1, 2 E 1, 3 Legal Pega essas duas cartas Não mostra para o espectador E deixa virado para baixo na mesa E agora você vai pedir para o espectador Dividir o baralho em 3 montes Para evitar que a mágica dê errado Você pede para que ela divida o baralho Em 3 montes iguais É importante que você fale iguais Vocês vão entender o porquê Aqui ó Digamos que ela dividiu mais ou menos assim Ah e o importante é que não precisa ser exatamente igual Mas o mais semelhante possível Chegando aqui Você precisa forçar com que o espectador escolha essa carta aqui E para fazer esse force você utiliza do discurso Você fala Bom, eu quero que essa escolha seja realmente aleatória Eu não quero ter dica nenhuma Você misturou o baralho Mas depois eu olhei as cartas para selecionar as duas cartas de previsão Então eu poderia ter memorizado a carta de baixo para usar como ajudante A mesma coisa com a carta de cima Mas essa carta aqui é realmente aleatória Porque você poderia ter dividido um pouco mais embaixo Um pouco mais em cima Então essa escolha aqui é realmente livre E realmente é Você não está mentindo Você só não quer que ela selecione essa carta e essa Você quer que ela selecione a carta do monte do meio E por que tem que ser o monte do meio? Porque você memorizou a carta que estava na 23ª posição E obviamente ela vai estar aqui no monte do meio Porque ela dividiu o baralho em 3 montes iguais Então aquela carta que você memorizou Que eu falei que a gente vai utilizar como carta guia A gente vai utilizar para depois fazer um corte Então vamos memorizar essa carta aqui Eu vou deixar ela virada fácil para cima Por questões didáticas A gente não precisar memorizar a carta Porque vai ser a única carta invertida Então fica mais fácil E pronto Ela teria memorizado a carta Devolveria a carta E você ia fazer aquela brincadeira Ah, você acha que eu tenho alguma dica? E aí você pede para que ela divida o baralho E complete E se quiser você pede para que ela faça isso de novo Você fala E agora? Você acha que eu tenho alguma dica? Ela vai falar Bom, acho que não Aí você fala Bom, eu vi você fazendo um corte E como eu estou acostumado a mexer com o baralho Eu sei mais ou menos onde você dividiu Então eu vou virar de costas Você corta o baralho e completa mais uma vez Ela vai lá Cortou E completou E agora você vai falar Bom, agora sim eu não tenho dica nenhuma De qual é a sua carta A única dica que eu tenho É que a sua carta está em algum lugar aqui no meio Enquanto você fala isso Você procura a sua carta guia Aqui ó Acabei de encontrar o rei de espadas E quando você encontrar ele O que você vai fazer é Simplesmente cortar Passando ele para a base do baralho E aí você deixa o monte aqui para o meio Agora vem uma coisa importante Você vai juntar esses montes E você precisa juntar o monte Da maneira como você formou eles Então prestem atenção Esse daqui era o monte de baixo Estava assim ó A gente dividiu assim, certo? Esse daqui é o monte de baixo Você vai juntar as cartas Começando pelo monte de baixo Então você vai pegar esse Colocar em cima do monte do meio Vai pegar os dois E colocar em cima do outro monte Mais ou menos assim E pronto A mágica já finalizou Já vai dar certo Aqui tem um, dois e um, três Vinte e três É só contar Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Doze, três Quatorze, quinze Dezesseis, dezessete Dezoito, dezenove Vinte, vinte, vinte e um Vinte e dois Na vigésima terceira posição A carta selecionada Então é bem simples A mágica não tem dificuldade nenhuma Aqui ó Vou recapitular O espectador teria misturado o baralho Depois de misturado Você vai fazer a previsão E aí você conta vinte e três E memoriza a carta Que está na vigésima terceira posição Que no caso É o rei de paus O outro rei preto Legal Depois desse rei Depois da carta que está na vigésima terceira posição Você vai pegar o dois E o três Pronto Pegou Dois e o três Deixa de canto E agora você vai pedir para o espectador Dividir o baralho em três montes Mais ou menos parecidos Certo? Ele vai selecionar essa carta aqui Pode cortar o baralho e completar Cortar o baralho e completar Nossa, o controle é para o topo de novo Mas tudo bem E agora você vai procurar a sua carta guia É o rei de paus Que ó Encontrei Passei para a base E agora é só juntar as cartas assim Pronto Dois e o três Opa Assim Dois e o três Vinte e três Só contar Um, dois, três Quatro, cinco, seis Sete, oito, nove, dez Onze, doze Três, quatorze Quinze, dez Seis, dezessete Dezoito, dezenove Vinte Vinte e um Vinte e dois Vinte e três Nove De paus Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se Ativar o sininho e clicar em gostei para não perder mais nenhum vídeo Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui Se vocês quiserem fazer parte do meu curso Será o primeiro link aqui embaixo na descrição Eu tenho certeza que vocês vão gostar Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui E até a próxima Tchau Tchau